E se eu não tiver a entrada, nem se eu não tiver nem 3% na minha conta nesse momento, eu consigo esse financiamento convencional, Julie? Consegue, gente! Hello, amores da PAM! Bem-vindo a mais um videozinho aqui comigo, o PAM Manique, pra vocês. Pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo no meu canal. Estou fazendo uma série de vídeos aqui sobre financiamento de casa aqui nos Estados Unidos. Então, se você é novo por aqui, já não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e depois maratonar todos os videozinhos sobre casa nos Estados Unidos e financiamento nos Estados Unidos. Novamente, estou trazendo a Julia Melino aqui pra explicar um pouquinho sobre outro tipo de financiamento, que é o Conventional Loan, financiamento convencional. Isso aí. Então, PAM, financiamento convencional, ele é um dos tipos de financiamentos mais comuns e populares pra quem tem social. Sim. É. Então, assim, ele dá a habilidade da pessoa comprar um imóvel, né, de uma unidade com até 3% de entrada. 3%? 3%! Tem muitas pessoas que acham, ah, não, não tem como, é só 5%, mas não é, é 3% de entrada. É muito mesmo, né? Assim, a maioria das vezes, meus clientes já, né, falam um pouquinho sobre financiamento quando eles são mais instruídos, e aí eles pensam que o convencional é 5%. Eu também, no começo da minha carreira, pensei que o convencional era 5%. Até um dia, eu me deparar com uma situação e com um cliente que foi possível fazer 3%. Então, eu já trabalhei com esse tipo de financiamento e eu falo pra vocês, realmente funciona. Funciona, gente. Então, assim, vamos pegar um exemplo. Um apartamento. Talvez uma pessoa, ela quer comprar um imóvel que seja comparável ao que ela tá morando agora. E ela tá olhando ali um apartamento de 300 mil. Sim. Gente, 3%. 3%. Uau. 3%. 9 mil dólares de entrada. Você já pode comprar o seu apartamento. Agora, imagina só, se você estiver alugando, quanto que é o dia... Tá bem perto, né, hoje em dia o desenvolvimento. É primeiro, último e depósito. Tem pessoas que estão cobrando um depósito extra, né, pra pagar a parte da corretagem. Sim, o broker fee. Exatamente. Então, você tá entrando ali com 4 alugueles. 4. Que dá, hoje, média de 10 a 12 mil. Porque a maioria de um preço normalzinho de um imóvel aqui, no estado de Massachusetts, é 2 mil, entende? 2 quartos, hoje é 1.900 e 2 mil. Exatamente. Então, isso se não for mais, se precisar de 3 quartos, tá? Então, vamos pôr uma média aí, mais ou menos, 2 mil. Então, é 2 mil primeiro mês, 2 mil segundo mês, último mês, 4 mil. 2 mil broker fee, 6 mil, certo? Vai acompanhando. E ainda, às vezes, mais 2 mil de deposit, security deposit. Exatamente. É muito comum eles cobrarem o security deposit, porque, assim, se alguma coisa estragar ou algo assim, né, depois que a pessoa mudar, ele vai ser descontado ou ele é devolvido esse dinheiro. Mas é muito desembolso. Então, assim, se você... Se você mora aqui, você tem social, você ainda não comprou o seu imóvel, vem ver a gente pra gente ver aonde que você se encaixa se embaixo de um programa assim. Sim. Então, assim, esse aí é um benefício maravilhoso, 3% de entrada. Pra quem tá comprando uma segunda casa e vai morar nela, né, de uma unidade, eles qualificam com 5% de entrada. Então, talvez a sua situação foi que você comprou um apartamento, você comprou uma multifamily com uma primeira um imóvel e agora você quer comprar o segundo, você consegue com até 5% de entrada. Então, assim, esse programa convencional, ele é maravilhoso porque, geralmente, tem alguns requisitos, mas especificamente pra quem é autônomo, self-employed e trabalha por conta própria, esse programa, ele deixa a pessoa comprar com até um imposto de renda só. Geralmente, o requisito é 2, mas se a pessoa tiver com a companhia aberta ou tiver exercendo a mesma função daquela companhia 5 anos ou mais, declarando o imposto de renda, ele consegue usar só um ano de imposto de renda. Uau! Então, Pã, isso é um benefício muito grande porque uma pessoa, talvez, que declarou muito baixo no ano e esse ano ele melhorou bastante a renda, ele consegue usar só o ano mais recente. Nossa, maravilhoso! E quais são as documentações, né, necessárias para a pessoa ter aprovação do financiamento convencional? O primeiro requisito vai ser o comprovante de renda, tá? Então, ele tem que comprovar que ele tem um histórico de pelo menos 2 anos de trabalho e um histórico de 2 anos de imposto de renda, com exceção aos autônomos que têm mais de 5 anos, eles conseguem apresentar só um ano só de imposto de renda. Segundo requisito é um crédito razoável. Então, para qualificar para esse programa convencional, você tem que ter um crédito pelo menos de R$660 e acima disso. Ah, ok. Então, assim, só para a gente fazer uma comparação, o FTA era quanto? R$580. E esse é R$680? R$660. R$660 mínimo. R$660 mínimo. Então, por isso, muita gente não consegue se encaixar no programa convencional. Exatamente. Então, se o crédito da pessoa estiver abaixo disso, automaticamente ela só vai qualificar para o programa FTA. A gente, inclusive, teve uma cliente maravilhosa com todo o dinheiro de entrada, mais que 5%, podia se encaixar perfeitamente no convencional, mas devido ao crédito não foi possível encaixar no convencional. Então, a gente teve que trabalhar com ela no FTA. Exatamente. E assim, para quem tem hoje uma casa financiada no FTA, e você tem uma valorização acima de 20% do imóvel, você pode sim, se você tiver o requisito do crédito, renda e tudo mais, refinanciar o seu imóvel para passar para o convencional e potencialmente diminuir a sua prestação. Então, pode depois estar refinanciando e passar para o convencional. Qual é o benefício? O benefício é o PMI, né? Se a pessoa tem mais de 20% de valorização imóvel, a casa dela vale 20% a mais do que ela deve, ela consegue refinanciar esse imóvel e não pagar mais o PMI. O PMI é aquele seguro que o FTA coloca mensalmente para uma pessoa que não deu os 20%. O FTA vai ter esse PMI independente da entrada do cliente. Independente? Mesmo que já deu 20%? Se a pessoa der 20%, ela ainda paga o PMI no FTA e ela vai pagar o PMI for the life of the loan. É o tempo inteiro do financiamento. Gente, eu não sabia. Sai fora desse PMI, vai financiando e passando para o convencional. Gente, pega essa dica aí maravilhosa. Você, proprietário de casa, você está pagando anos a sua casa no FTA, que você acha, ah, dei a entrada mínima, estou pagando e está tudo ótimo. Se você já tem uma valorização considerável boa, que provavelmente é de cima de 20%, senta com a gente de financiamento, você pode talvez fazer um refinanciamento, mudar para o convencional e tirar esse PMI, que é esse seguro, que querendo ou não, todo ano vira um bolão que você está pagando. Vira, muitas pessoas pagam ali 250, 300 dólares por mês, por mês, só de PMI. É muita coisa, muita coisa. Isso. Então, é isso aí. Esses são os benefícios do convencional, comprar sua primeira casa com 3% de entrada. Você consegue se qualificar facilmente se o seu crédito estiver acima de 660 e você tiver todos os requisitos de renda. Documentos, recapitulando. Isso. Os autônomos conseguem comprar sim com um ano só de imposto de renda, te dando a habilidade de, né, talvez melhorar a renda para esse ano mais recente e comprar usando essa renda. Ah, e tem outros benefícios também, né, tipo, o convencional, ele não é tão chato com o estado físico do imóvel. Do imóvel, muito bem. A gente acabou, né, não mencionando sobre o FHA, mas há uma grande diferença. No FHA, quando você, antes de você ter uma aprovação do seu loan e você foca a sua corretora em um imóvel, a exigência é que o imóvel esteja fisicamente estável e bom para se morar. Então, tem que estar tudo funcionando. Não pode ter nem a tinta descascando. Descascando. Esse que é o maior problema com os programas FHA. Sim. É que não pode ter tinta descascando. Então, gente, assim, nós moramos no estado, aqui na Massachusetts, onde que isso é muito comum, porque vem o inverno e querendo ou não... Detona as casas, né, neve, chuva, é muito frio. Então, assim, querendo ou não, vai haver, às vezes, uma tintazinha que está descascando, principalmente na área externa da casa. E vai um appraisal, que é um apreciador do banco, tirar foto da casa, avaliar a casa para ver se o preço da oferta e da valor que a casa está se vendendo é um valor justo, né, fair, para ambas as partes, né? E para esse financiamento, sim, ser aprovado com esse valor que estão pedindo na casa, ele tem que ver se realmente a casa vale isso. Então, ele vai tirar essas fotos, ele vai ver, e qualquer dano que tiver ali, no programa do FTA, não passaria. Então, ele vai fazer a anotação de tudo que está de errado com a casa. E muitas das vezes, a gente vê até DEC do lado de fora, e DEC aqui de madeira é a coisa mais comum. Quando ele está todo descascando, isso é um problema na hora de financiamento. Sim, para o FTA, tá? Para o FTA. Já no convencional, não há essas exigências. Então, assim, ele... Se estiver descascando, não tem problema. Não tem problema. Nenhum problema é uma convencional. A casa, logicamente, ela tem que estar habitável, no sentido de que a água tem que estar ligada, tem que estar ligada a eletricidade, os utilities têm que estar funcionando. E pode ser uma casa original de 1960, mas se ela está toda funcional, mais provável que vai passar no financiamento sem problema nenhum. Nossa, muito bom. Os documentos, só para fazer a lista aqui, é documento de identificação, dois anos de imposto de renda, certo? Dois anos de histórico de trabalho. Dois anos de histórico de trabalho. E os últimos dois meses de extratos bancários, comprovando que você tem, pelo menos, a entrada de custos de close cost depositado já no banco. Ok. Então, você já tem que ter esses 3% de entrada depositado no seu banco. Não é baixo no colchão, não é em lugar nenhum da sua casa, gente. Toda vez que você for, precisar de um financiamento bancário aqui nos Estados Unidos, você precisa comprovar as suas rendas e ter dinheiro dentro da sua conta. Então, deposite seu salário na sua conta, ok? Pai, uma pergunta muito comum, para fechar. E se eu não tiver a entrada? É. E se eu não tiver a entrada? Se eu não tiver nem 3% na minha conta nesse momento, consigo esse financiamento convencional, Julie? Consegue, gente. Então, para quem tem os requisitos de renda, os requisitos do programa, geralmente ele consegue se encaixar num programa governamental, chamado Mass Housing, que te empresta a entrada até 15 mil dólares financiado em 15 anos com 2% de juros. Uau! 2% de juros. Então, se a pessoa maximizar, pegar ali uns 15 mil, ela vai estar pagando talvez 96 dólares, uns quebradinhos. Nossa, vale muito a pena, muito a pena. E é qualquer cidade aqui no estado de Massachusetts? Qualquer cidade, desde que seja no estado de Massachusetts. Sim, Mass Housing é um programa aqui no estado de Massachusetts, só, né, trazendo aqui para vocês. Isso, então. Cada estado tem programas governamentais, então, se você for de outro estado, é sempre bom você sentar com o seu agente de financiamento. Para procurar saber os benefícios que estão disponíveis para você. No local, tá bom? Mais alguma coisa? Gente, por isso é só. Se você tem alguma dúvida, você quer sentar com a gente para ver a sua situação em específico. Sim. Né? É, só você conferir aí na descrição do canal, nosso contato no Instagram, arroba.pan.manique. Venho trazendo diariamente conteúdo de vida nos Estados Unidos, moradia, casas, financiamento, tudo para vocês poderem se informar, tá bom? Então, é isso aí. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.